Ó, quantas vezes você já entrou nas redes sociais e viu uma legenda que não tinha nada a ver com as fotos? Nesse quadro, o nosso elenco vai ter a oportunidade de corrigir isso, dando as verdadeiras legendas para cada foto, tá bom? Então vamos ver a primeira foto, o que que tem? Ah... Meu Deus... É, porque no mundo tem um monte de gente sem teto e ele furando dele, sacou? Isso aí é um incômodo pra quem tava na sala vendo TV. Se não andar debaixo. Isso é tipo das brincadeiras daqueles de seus primos sem graça, vamos pular todo mundo de uma vez aqui na sala nova? E tá podre o negócio. Uau, já saiu pra baixo. O vizinho que ligou pra pedir pra parar o barulho, aí o cara, então vem aqui se tu fome, moloco. Não vou não, é? Já desceu aqui, ó. Super Mario, esse é o Super Mario. Próxima foto, vai, com legendas. Ah, irado, pô. Isso aí é... Meu sonho é ter uma bike. Aqui, ó, a legenda dessa aqui é assim, ó. Ó, atrasado não, já tô na rua. Atrasado não, já tô na rua. Tô atrasado nada, já tô na rua, eu pedalando aí, ó. Olha aí, ó, olha aí o partido. Se cair do chão, não passa. Que coisa besta. Essa é boa, meu irmão. É boa. Se cair do chão, não passa. O cara passa muito perto. Se ele botar um cigarro pra fora, acende. Eu tenho medo de fazer a piada com o ciclista. Murilo Couto fez e se fomeu. Esses dias eu tô meio embaçado de fazer. Essa podia ser... Fui fazer a foto e o ciclista tudo ficou em fila esperando. Imagina o cara parar assim, ó. Ô, meu irmão, sai daí, na moral. A próxima foto. O Nando, você ia falar alguma coisa, desculpa. Não, eu tô muito bem assim. A próxima foto. Isso aí é no Brasil. Claramente não é no Brasil isso aí. Isso daí é... Primeiro não é no Brasil porque tá escrito Ice Cream e não tá a sacolé do Gerson, né? Essa aí... Segundo é porque ele achou um lugar pra estacionar, né? E o terceiro é porque se fosse o Brasil, daquela gaivota, ia cair um guardador de carro, flanelinha. Ô, bem cuidado aí! É verdade, é verdade. Uma legenda, vamos lá. Quem nasceu pra ser Ice Cream jamais será iceberg. É que eu entreguei errado. Pra mim é nota 10. Ô, plateia aí, rindo, ó. O que foi? Ô, plateia aí, rindo. O que foi, chato? O pessoal de casa tá gargalhando? Platéia boa, graças a Deus. Ah, eu... O pessoal que não me abandona nunca. Isso aí me parece uma... Aquelas startups que o povo vai oferecer no Shark Tank, sabe? Porque você vê que a gaivota tá perto, então a praia tá perto. Isso aí é o povo que tava pra vender. Sendo que o cara não calculou que a água ia subir tanto, ele disse, então eu vou ficar por aqui mesmo, né? Isso aí era beirinha, né? E amanhã a gente volta. Já foi uma beirinha um dia. Eu gosto desse carro que ele é teto solar e piso hidráulico, né? É duas coisas. Isso daí eu acho que é uma aposta. O cara ligou no bagulho de delivery e falou assim, ó, quero sorvete pra caralho, eu tô numa ilha. Se você chegar, eu pago dobrado. O maluco falou, eu chego. Não chega. Eu chego. Corta a cena, o maluco de carro. É. Deixa a ponta de essa. Onde é que... Tava indo. Deixa a ponta de essa. Você abordou o goleiro. É bom. Onde é que eu falo? Onde é que fica o endereço? Tava boa. Na Friuilha à esquerda. E você, que tá aí me dando atençãozinha maroto, olhando na minha cara querendo dar sorrisinho. Se já se inscreveu no nosso canal e dê o like na coisa toda, é arroba comedicentrobr em todas as redes. É, Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok. Aí agora a produção tá toda vendo aqui porque eles acham que eu não vou acertar o meu boné aí na lente pra cabalho e o vídeo bonitinho. Vai fragando. Tchau.